Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou deixar para vocês 4 dicas de como não zerar em uma prova de vestibular. Você que está prestando vestibular neste ano, seja na universidade pública ou nas universidades privadas, deve ter em mente que um dos fatores que vão te tirar da prova é se você zerar em alguma das disciplinas. Mesmo que você esteja prestando para uma área onde uma determinada disciplina tenha um peso muito grande e as outras disciplinas sejam menos importantes, você não pode tirar zero em nenhuma das provas. É importante que você acerte pelo menos uma questão em cada prova, para que você tenha alguma chance de concorrer e passar para a segunda fase. Este vídeo eu não vou ensinar como você passa no vestibular, mas eu vou te dar dicas importantes para que você não zere na prova e realmente fique dentro da disputa. Então, aqui vão as 4 dicas. A primeira dica é o seguinte. Em cada disciplina, em cada matéria que cai no vestibular, deve existir algum assunto que você realmente gosta. Dentro da física deve ter um assunto que você curte, que você acha mais legal, apesar de não gostar de física, por exemplo. Dentro da matemática deve ter um assunto que você tenha facilidade, que você gosta, apesar de talvez não ser tão bom em matemática. Todas as pessoas, elas têm assuntos que lhes são familiares, assuntos que elas gostam de tratar. E todas as disciplinas, em algum momento, vão tratar de algum desses assuntos que essas pessoas gostam, que você gosta. Então, a minha primeira dica é o seguinte. Escolha para cada disciplina do vestibular um assunto que você realmente curta, que você goste de estudar, que você até tenha facilidade de aprender. Este assunto você vai estudar feito louco e você vai se tornar campeão número um, campeão mundial deste assunto. E você vai tentar absorver tudo o que você puder sobre aquela parte da disciplina que você realmente curte estudar, que você realmente tem interesse. Isso para todas as disciplinas que caem no vestibular. Atenção, é isso. Bem, você vai estudar bastante, vai se tornar campeão número um daquele assunto. E, com certeza, se cair alguma questão relacionada àquele assunto naquela disciplina, você vai conseguir acertá-lo, porque você estudou bastante, você se dedicou bastante. A segunda dica é a seguinte. Todas as provas de vestibular, de um ano para o outro, costumam repetir algumas questões. Existem questões que realmente caem em todos os vestibulares. Por exemplo, em uma prova de história, sempre vai ter alguma questão relacionada à história atual do país, à história moderna. Sempre pode ter uma questão relacionada, por exemplo, ao Egito, ou uma questão relacionada à Revolução Francesa. Enfim, o que eu vou deixar de dica para vocês. Pesquise de cada disciplina quais são as questões comuns, as questões que caem praticamente todos os anos no vestibular. Pesquise os últimos 10 anos. Você vai encontrar material na internet. Então, você vai ver, de cada disciplina, quais as questões que são comuns, que sempre caem. O que você vai fazer? Você vai pegar o assunto dessa questão e vai estudá-lo profundamente. Vai se dedicar bastante a ele. Como você fez com aquele outro assunto, que era o seu assunto de afinidade, aquele assunto que você gosta. Vai estudar bastante esse assunto e entendê-lo profundamente. Porque, se essa questão cai em todos os vestibulares, provavelmente vai cair no próximo vestibular e você vai estar pronto para ela. A terceira dica de ouro para você não zerar em uma prova de vestibular é você pegar, de cada disciplina, os dois assuntos que você estudou. Primeiro, aquele que você realmente gosta, que você curte, que você estudou bastante e está pronto para ele. Segundo, aquele assunto que cai em todas as provas, todos os anos. E você vai pesquisar sobre esses assuntos, quais são os temas relacionados a eles, diretamente relacionados a esses temas. Por exemplo, em uma prova de matemática, sempre caem assuntos relacionados a seno, cosseno e tangente. Assuntos relacionados a seno, cosseno e tangente. Por exemplo, as circunferências, os círculos, por exemplo, o estudo dos triângulos. Então, se você gosta de seno, cosseno e tangente, estude também circunferências e triângulos. Em uma prova de história, por exemplo, se você gosta muito de assuntos relacionados à Revolução Francesa, então estude também o que estava acontecendo um pouco antes da Revolução Francesa e o que aconteceu logo após a Revolução Francesa na Europa e a sua influência para o resto do mundo. Então, esses assuntos que são relacionados aos dois temas principais que você está focando, não necessariamente você tem que se matar de estudar para esses assuntos, mas é importante que você tenha um conhecimento geral sobre eles. Por quê? Na prova do vestibular, pode cair esses assuntos que você estudou bastante, mas pode cair assuntos que estão ali perto, que estão próximos. Então, você vai ter uma noção geral de como se aproximar da resposta e conseguir fazer uma prova que não zere, realmente você conseguir acertar pelo menos uma questão em cada prova e conseguir ter chances reais de passar para a próxima fase. A quarta dica que eu deixo para vocês é a seguinte. Sobre os temas que você estudou, sejam aqueles que caem frequentemente no vestibular, seja aquele tema que você gosta, que você tem afinidade e que você estudou com gosto, ou os assuntos que são relacionados a esse tema, você vai pegar as provas antigas dos vestibulares e vai fazer uma pesquisa e tentar entender como que esses assuntos são abordados na prova. Se eles são abordados diretamente, ou se eles são colocados em texto, se existem pegadinhas. Essa parte do estudo é muito importante porque vai ajudar você a desenvolver um tipo de raciocínio lógico sobre como responder a essas questões. Então, essa é uma dica muito importante. Anote aí. Então, essas foram as quatro dicas para você conseguir fazer uma prova de vestibular sem zerar em nenhuma disciplina. São dicas importantes, vão fazer a diferença para vocês. Estudem com afinco, estudem com carinho. E, principalmente, quando estiverem estudando, sempre se lembrem de o que vocês vão ganhar quando passarem no vestibular. Pense nas pessoas que vão se orgulhar de você. Pense nos benefícios que você vai ter de entrar numa faculdade, de poder investir na sua carreira. Pense como o seu futuro vai ser melhor se você alcançar essa vitória. Vale a pena. Eu já passei pela experiência e isso transformou a minha vida. E eu convido vocês a transformarem também as suas vidas dedicando esse tempo de estudo, esse carinho, esse esforço, e que vai ser realmente transformador. Então, gostaram desse vídeo? Escreve aí nos comentários qual foi a dica que você achou mais interessante sobre como não zerar numa prova de vestibular. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, clique no botão curtir para eu saber que vocês estão gostando deste trabalho. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Eu sou Cláudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Um abraço no coração de todos e uma excelente prova de vestibular para vocês. Um abraço no coração de todos e um abraço no coração.